A gente vai falar aqui um pouco, o Leandro vai falar pra tu guardar a voz dele, pra tu não confundir. Fala aí um pouquinho, Leandro. Sou fã. Foca em mim. Guardou a voz, né? Quando ouvir duas da manhã pode tirar a cueca, que isso daqui é louco. Diogo, foca em mim. Tu é sensual pra cacete, né? Agora que eu vi tu tá com o aparelho no dente, não deixa eu fazer oral, não. Uma vez me prendeu igual coisa de calça, que é fecha-cré. Então vamos lá, valendo, foi. Vem reto, vem reto. Reto, reto, Diogo, Diogo, reto. Vem esquerda, esquina. Aí, aí, vem reto. Direita, direita, tu reto. Vem reto, vem, vem, pode vir. Pode vir, acelera, vem, vem, vem. Pouquinho pra esquerda, pouquinho pra esquerda. Vem reto, sobe reto, sobe reto. Vem reto, vem reto, vem reto. Vai, reto, volta. Reto, 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 reto. Deixa embora, deixa, deixa. Ah, porra, todo errado, cara. Vem cá, não, na boa, na boa. Porra, na boa, parceiro. Tu é casado? Não. Que bom, porque senão tua mulher morre sem nada, porque tu não achar. A mulher tá aqui aberta, tava aqui assim, ó. Porra, não, não, vai, tá falando. Manda embora, manda embora. O campeão, que que maneiro, cara, como é que é pra você ser fanho e ser campeão? O Stefânio. O Stefânio, ele não gostou da brincadeira. Essa brusa dá muito odor, né, porque é aquela brusa de... Não, tá bom. Cadê o brinde? Cadê o brinde por favor dele, por favor? Olha, o campeão ganhou dois real do franelinha. Mas é pros dois. Ah, que palhaçada, né, botar dois real de prático, já é dois real, não precisa ser verdadeiro? Quer ver, eu vou dividindo lá pros dois, então. Dois real pra tu, tá bom? E pro meu convidado, tudo de bom, viu, Leandro? Obrigado. Você pode vazar, porque ele vai continuar no programa, tá? Ele é o convidado. Fazer. Olha, eles estão... Eu sei que eu tenho que ir pro trem, direção. Eu sei o que eu tenho que fazer. Vai tomar você. Vamos, Jafim. Desculpa, viu, Leandro? É porque às vezes acha que a gente tem que se ligar no que a gente está fazendo. Esse diretor, ele acha que eu sou bobo, eu não sou. É... É o seguinte. Trem, 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 trem. Eu falei no seu jogo? Agora eu vou falar com você, vem que trem. Vem que trem, vem que trem. É que se deixar eles esgarçam, mas vinheta boba, que eu não tenho sentido. É... Uma bomba, acabei de saber aqui. Bonde do Tigrão deixou de andar de trem. O funk dá muito dinheiro, ou pra dar dinheiro tem que dar outras coisas antes? O sorriso quer dizer sim ou não? Não, não, isso não, isso não. O funk deixa bem, cara. Ainda mais na época de hoje em dia, né? Tá todo mundo ganhando muito dinheiro, graças a Deus. Que legal, cara. Pô, você tem uma maneira de se falar e chega até a vontade de chupar seu bigode. É... Me mata uma curiosidade, cara, quando tá o grupo do baile funk, essa coisa eu acho muito maneiro, porque eu já fiz várias vezes. Vou dar um grupo do baile funk assim, e no baile funk não tem banheiro pra todo mundo, que é muita gente, aquela alucinação, né? Eu que se trepando. Aí eu fico pensando, que assim, aí o grupo tá querendo urinar na mesma hora. Aí vai pra aquele matinho geral, geral do bonde. Vamos fazer aqui uma simulação. Aí tá geral do bonde do Tigrão aqui, né? Aí chega aqui, ué, chega aqui, ué, chega aqui, ué, chega aqui, ué, aí tô aqui batendo pra fora, né? Charli gosta de manjar. Aqui tô aqui retinho pra não olhar pro outro, né? Retinho que durinho, né? Aí ficou com o meu olho e vaza lá, ó, vaza lá, ó, vazou, vazou assim, é... É só um olho, só um olho. Tu já manjou muita coisa? Não, não. Eu tô aqui, ó. E uma dúvida que ficou maior ainda agora, é... No teu caso, você é tigrão ou é o gatinho do grupo? Eu sou tigrão. É mesmo? Sou tigrão. Se incomoda de mostrar? Que? Qual o pobre irmão, Hélio? Que o cara só vai mostrar, mas quando todo mundo nasceu nu, porra, tu deixa de ser assanhada. Agora não vai mostrar mais. Essas coroas da Pratelas têm um fogo que, sinceramente... Chama o comercial, Jeff. Calma, só acho que eu fiquei com uma dúvida muito pertinente pra fazer pra tu, porque assim, tem uma música, uma canção de vocês que é mais... O que ele quis interromper na gente? Que nem suportável, até a hora que ele tomou uma dedada. É... Uma canção que é muito maneira, que é assim, vou passar cerol na mão da tua canção, né? Fico me questionando, que assim, passou cerol na mão, na hora de se masturbar, não corta o peru? Não precisa responder. Eu vou lá agora diretamente pro nosso comercial, vamos chamar o recrame do Prim-Prim. É multishow, Jeffinho. Ah, isso aqui é multishow? É. Amanhã eu não volto. Comercial. Au, 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 chama o comercial. Au, 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 chama o comercial. Au, 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 chama o comercial. Ai, piranha, tô sem um puto pra fazer meu cabelo. Podia dar um jeito pra ele ficar mais bonito, hein? Raspa. Ah, galinha. Raspa o teu. É raspado, eu deixo tudo peladinho, que eu não gosto de ficar coisando, não gosto de pelo. Ó, os negócios dos pelos, é tudo importante. Sabia que isso é proteção? É proteção mesmo, que eu gosto de deixar tudo bem protegido, mas não interessa, tá? Agora, o que faz mal é te ver nua e peluda, isso é ruim. Isso é bule, sabia que isso é bule? Não, isso é higiene. Tá bem? Se liga. E aí, família? Voltamos do comercial, mas já voltou do comercial, eu acabei de entrar, eu nem urinei. Comercial é curto, Jefinho. O único anunciante que tem no teu horário é aquele papel higiênico pacu.